Olá, segundo ano! E aí, como estão? Respiraram? Beberam uma aguinha? Vamos lá? A gente vai dar continuidade, né? Nós já falamos em uma aula anterior sobre a formação do povo brasileiro, da nossa cultura e agora nós vamos ver que estamos aqui no Brasil, mas vivemos, né? De maneiras diferentes. Então, olha lá, nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas e o nosso tema Modos de Vida em Diferentes Lugares. Então, moramos no Brasil, mas cada pessoa ou cada povo aqui vai viver de uma maneira, né? Diferente do outro povo. Então, nós temos povos que vivem de várias maneiras e aí vamos vendo aqui como é que as pessoas vivem, tá bom? Então, por exemplo, olha lá, nós vimos, né? Na aula sobre a formação cultural, as contribuições dos indígenas para a formação da nossa cultura aqui no Brasil, não é verdade? Vimos que os índios, né? São importantíssimos para a formação da nossa cultura, que temos traços, né? Dos indígenas aqui no Brasil, inclusive na nossa culinária, tá? Mas como é que eles vivem pró? Então, olha lá, os indígenas vivem em tribos e geralmente são várias famílias em uma mesma oca. Então, a oca, né? É aquela casinha dos índios que é feita de palha e geralmente moram várias pessoas, né? Ali naquela casa, naquela oca, certo? Bom, aqui onde nós moramos, geralmente, né? O costume é morar só as pessoas da nossa família, que nós já vimos, né? O que é a família, qual é a composição da família, não é verdade? Mas os indígenas, muitas vezes, moram várias famílias diferentes em uma mesma oca, tá certo? E eles, o que é que eles fazem pró? Eles plantam, caçam, pescam e também fabricam as suas armas e moradias. Então, eles precisam, né? De algumas armas para sobreviver, até mesmo para caçar, para pescar. Então, eles têm o arco e flecha, tem a lança, tem a zarabatana e essas armas são fabricadas por eles mesmos, tá bom? E aí eles vão usar para caçar, para pescar, para plantar e eles também, eles mesmos que fazem as ocas onde eles vão morar. E as crianças indígenas, será que elas vivem igual a nós ou será que elas têm um modo diferente, né? De vocês? Então, olha lá, as crianças indígenas, elas frequentam escolas indígenas, então existem, né? Escolas indígenas, essas crianças têm a oportunidade, sim, de estudar e elas também aprendem a geração do seu povo, né? Essas tradições que são passadas de geração em geração, certo? Os indígenas também, com o avanço da tecnologia, da população, já existem tribos que têm casas, tá bom? Casas de alvenaria. Outro fato importante é que, como foi dito, que existem escolas indígenas e hoje nós temos, né, índios que já fizeram faculdade, que já passaram pelo ensino superior, inclusive nós temos, né, índios que são médicos, tá bom? Então, os índios, eles não só vivem ali, né, porque os índios vivem só ali na região onde tem a mata, não. Existem também os índios que vivem aqui, né, na cidade, que estudam aqui, que trabalham aqui, tá certo? E existem os índios que ainda moram, né, nessa região mais rural, na região de mata, e que vão viver, né, plantando, caçando, pescando, fabricando suas armas, tá? Que são questões que fazem parte aí da cultura indígena, certo? Então, vamos lá. Agora, olha lá, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos caissaras, ou pró. E o que são os caissaras? Olha lá na imagem. Isso aqui lembra o quê a vocês? É uma região de quê aí, segundo ano? É uma região de praia, certo? Então, olha lá, os povos caissaras são aqueles que vivem no litoral, ou seja, eles vão viver, ó, nas regiões onde temos praias, tá? A grande maioria desse povo caissara vai viver da pesca de peixe e de frutos do mar, mas também existem aqueles povos, né, que tem comércio nas praias, que são os quiosques. E eles vão vender ali os produtos, né, eles vão vender comida, bebida, água de coco, alguns, né, que são restaurantes mesmo que vão vender principalmente os pratos aí, à base de frutos do mar, e eles faturam de acordo com o turismo, né? Então, por exemplo, as pessoas que gostam muito de praia, que viajam para conhecer, principalmente aí no verão, né, nas estações aí de muito calor, que vão conhecer essas praias, então o turismo fica mais forte, e os caissaras, eles conseguem, né, fazer um faturamento maior nessa época, tá? Então, é importante, olha lá, falar também sobre as crianças, tá? Que elas também frequentam a escola, e elas também vão aprender as tradições com as pessoas mais velhas, e o ofício, né, principalmente da pesca. Então, por exemplo, eu já fui, né, quando eu era criança, eu tinha lá uma casa de praia, e aí eu frequentava a praia, eu tinha muito contato, né, com as crianças que nasceram ali naquele local, e era engraçado que às vezes a gente estava ali, todo mundo brincando, e aí quando eu ia entrar numa, não, não entra por esse lado não, que esse lado aí é mais perigoso. Não, não vem para a praia tal horário não, que nesse horário aí é o horário que a maré vai baixar. Então, as crianças vão aprendendo, né, essas questões com as pessoas mais velhas que vão ensinando, e as crianças realmente aprendem, né, elas falam para os coleguinhas que não são dali, que só vão visitar, certo? Então, as crianças, elas também vão aprendendo, assim como as crianças indígenas, assim como as crianças africanas, elas aprendem as tradições, né, daquele lugar, certo? Olha lá, nós também temos, né, as pessoas que são chamadas de ribeirinhos, tá? Pró, e o que são ribeirinhos? É um pouco parecido, se você observar a imagem, lá com os caissaras, ó, porque os caissaras, eles também vivem, né, na região onde tem água, com a diferença que os caissaras vivem na região do litoral, do mar. E os ribeirinhos, eles vivem na beira dos rios, tá? Então, olha lá as casinhas, então, essas casinhas geralmente, né, que são casinhas de madeira, nós chamamos de palafita, certo? Porque olha lá dentro do rio mesmo, tá? Eles vivem nas margens dos rios, então, são comunidades que moram nas proximidades do rio e sobrevivem da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Geralmente, a maioria dos ribeirinhos vão viver ali na região da Amazônia, tá? A maioria vive ali. E aí, ali na região da Amazônia também tem, não tem só a caça e a pesca, né? Claro que tem a pesca, até porque já está vivendo ali no rio, tem a caça, né? Porque ali na própria região da Amazônia tem a presença da floresta amazônica, tá? Mas eles também plantam, olha lá, roçado, eles plantam, tá bom? E tem a questão do extrativismo. E o que é extrativismo? É procurar, né, algumas riquezas que tem ali no solo. Então, eles podem trabalhar ali, alguns trabalham com mineração, certo? Então, eles procuram ouro, procuram outras pedras preciosas ali no solo, tá? Sobre as crianças ribeirinhas, olha lá, algumas enfrentam dificuldades para se locomoverem até a escola, por causa da distância e por serem trechos, onde é necessário atravessar de barco. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Essas crianças moram em uma margem do rio e a escola está lá na outra margem do rio, certo? Já próximo lá da região do centro das cidades. Então, para frequentar a escola, a criança precisa utilizar um transporte aquático, não é verdade? Para atravessar o rio, que é o barco. E muitas vezes elas têm essa dificuldade, porque muitas vezes não tem barco disponível, muitas vezes, se o rio estiver muito cheio, fica perigoso para atravessar, certo? Se estiver chovendo, se estiver tendo uma tempestade, também é perigoso para atravessar. Então, são dificuldades que, infelizmente, a criança ribeirinha enfrenta para poder frequentar a escola. Segundo ano, que é uma tristeza, não é verdade? Olha lá, nós temos aqui os quilombolas. A Prova vai falar aqui um pouquinho, mas no final tem um vídeo que a Prova trouxe para vocês compreenderem mais um pouquinho sobre os quilombolas, tá? E sobre um quilombo que nós temos aqui na região de Feira de Santana. Então, os quilombolas são povos remanescentes de um grupo étnico-racial formado por descendentes de escravos, de africanos que foram escravizados, descendentes de africanos que foram escravizados e que eram fugitivos durante o período da escravidão. Então, vamos lá. Primeiro a Prova, e o que é um quilombo? Vocês lembram que a Prova falou que os africanos foram trazidos como escravos da África para o Brasil, não é verdade? Pelos portugueses, eles foram forçados a vir, trabalhar aqui como escravos. Só que muitos africanos, que eram muito guerreiros, que não aceitavam essa situação, eles começaram a fugir de onde eles vieram trabalhar, das fazendas que eles vieram trabalhar. E aí eles iam para as regiões de mata, certo? E eles fundaram comunidades que eram chamadas de quilombos. E lá eles fugiam dessa situação de escravidão. Então, eles também lá plantavam, pescavam, caçavam para sobreviver. E é importante lembrar que os quilombos não recebiam só os africanos, que estavam fugindo. Eles recebiam outros povos, certo? Que também não concordavam com isso. Então, por exemplo, alguns índios, porque os portugueses também tentaram escravizar os índios. Então, alguns índios que fugiram dos portugueses e viviam ali nos quilombos, junto com os africanos, algumas pessoas das camadas sociais mais pobres, que iam ajudar também os africanos, os indígenas. Então, era uma comunidade muito grande, certo? E alguns quilombos ainda existem. Apesar de alguns terem sido destruídos na época, alguns ainda existem, inclusive aqui em Feira de Santana, tá bom? E aí, as pessoas que moravam naquela época, que moram hoje nesses quilombos, são chamadas de quilombolas, tá? Bom, nos quilombos, aqui em Feira de Santana, nós temos também escolas municipais. Nós vamos ver um vídeo falando bem sobre essas questões, tá certo? Olha lá, um outro povo, que é super importante, tá? Na nossa formação, e que nós vemos muito, são os ciganos, tá? Ou para quem são os ciganos? Os ciganos, eles são nômades. O que significa isso para os nômades? Eles não vivem em um único local. Então, eles vivem em um local e depois eles vão embora para outro local, certo? Então, os ciganos, por serem nômades, foram incorporando hábitos e costumes das regiões onde passavam. Por isso, os ciganos acabaram exercendo ofícios que podiam ser desempenhados em todos os lugares, como ferreiros, comerciantes, cuidadores de cavalo e gado, tá bom? Então, os ciganos, como eles andam, né? Eles vão para diversos lugares, então eles têm traços também de várias culturas, certo? No clã dos ciganos, as mulheres ficam responsáveis pelas tarefas domésticas e realizam trabalhos, olha lá, como costureiras, rendeiras e artistas. E também se dedicavam à leitura das mãos e do baralho, tá certo? O pró, e as crianças ciganas, como é que elas vivem? Porque os ciganos têm filhos, não é verdade? Como é que essas crianças vivem, pró? Então, elas vivem com suas respectivas famílias e elas frequentam as escolas, tá? Só que quando a comunidade muda de lugar, ou seja, quando os ciganos vão embora daquele lugar, as crianças mudam de escola. Então, por exemplo, pode acontecer de vocês terem um coleguinha que é de uma comunidade cigana, tá bom? E aí o coleguinha tem que mudar de escola. Por quê? Porque é da cultura dos ciganos, eles saírem de um local para o outro. E aí as crianças, claro, vão acompanhar a família. Não é verdade? Nós temos também, olha lá, a população rural, tá? Bom, a população rural é aquela que vive no campo, tá? Ela tem alguns hábitos diferentes dos nossos. Quais, por exemplo, pró? Então, olha lá, geralmente o campo, ele é menor, né? Do que a cidade, do que os grandes centros urbanos. Então, geralmente a maioria das pessoas que vivem no campo se conhecem. Então, às vezes a distância entre uma casa e outra é uma distância muito curta, não é verdade? Às vezes são parentes. Então, eles têm essa questão de conhecer os vizinhos, de conviver ali todo mundo junto, tá bom? Bom, eles geralmente vivem da agricultura e da pecuária. O que é a pecuária? É a criação aí de alguns animais, tá bom? Então, eles podem vender esses produtos, né? Tanto que eles plantam como o próprio leite, né? Alguns têm gado e aí eles vendem o leite. Pode ser também um gado de abate, né? Como para vender a carne. Muitos criam frangos e vendem, né? Para abatedouros, né? E nós aqui na cidade também consumimos os produtos que vêm do campo, não é verdade? Bom, a tecnologia, né? Ela está avançando, nós sabemos. E ela modifica o modo de vida de várias pessoas, inclusive do campo, tá? E eles hoje, em alguns lugares, já têm um modo de vida muito parecido com o nosso. Então, por exemplo, no campo já tem locais aí que tem sinal de internet, certo? Que tem sinal de telefone, tá bom? Vale ressaltar também que existem pessoas que moram no campo e trabalham na cidade, tá? A minha avó, por exemplo, ela mora numa região, né? Que é o campo. E de vez em quando, quando eu vou visitar a minha avó, que eu vou ver alguns vizinhos dela que eu também conheço, aí eu chego e eles não estão lá porque estão trabalhando. E muitos trabalham realmente na cidade. Eles vêm, né? Para a Feira de Santana mesmo, né? Que é um grande centro urbano, para trabalhar. E voltam para casa, né? Ali no campo, certo? Bom, temos ali a população urbana, certo? Que é a população urbana onde nós moramos, né? Que são os grandes centros, as grandes cidades. Nós moramos aí em um grande centro. Feira de Santana é um grande centro comercial, tá? Geralmente as pessoas que moram aqui na cidade, trabalham no comércio, nas indústrias, nos bancos, nos supermercados e etc. Mas, como a Prodice anteriormente, existem pessoas que vivem no campo e vêm trabalhar aqui na cidade. Inclusive, existem também pessoas que vivem no campo e vêm vender os seus produtos aqui na cidade, tá bom? Nós, né? Que moramos aqui, costumamos frequentar shoppings, cinemas e outros lugares movimentados, tá? Aqui também há a presença maior de veículos. Então, os centros urbanos, onde a população urbana vive, é bastante movimentado. Temos aí a presença, né? Grande presença de veículos, de diversos tipos de veículos, tá? Carro, moto, ônibus, caminhão, bicicleta, tá bom? E existem vários tipos de trabalho aqui. Então, nas indústrias, nos comércios, no banco, no supermercado, em farmácia, certo? Então, já é um modo de vida que é diferente ali da população que vive no campo, tá? Agora, vamos pensar aqui um pouquinho junto com a pró. Quais são as diferenças entre esses lugares que nós vimos? Então, esses lugares são parecidos ou eles são diferentes, tá? Então, nós vimos, por exemplo, os caissaras, que vivem ali nas regiões de praia. A praia é igual aqui onde nós moramos em Feira de Santana? Não. Primeiro, né, que nós aqui em Feira não temos praia, não é verdade? Então, já tem uma diferença aí, certo? Então, esses lugares, eles não são, né, iguais, tá bom? Eles têm diferenças, tá? Apesar de a tecnologia estar avançando, estar aproximando mais as pessoas, tá bom? Então, você acha que a vida das pessoas é igual em cada um desses lugares? Então, nós já vimos, né, que as pessoas vivem de maneira diferente. Então, por exemplo, nós que moramos aqui, nós moramos aqui em Feira de Santana, por exemplo, eu não tenho o costume de mudar de lugar, né, de sair de um lugar para o outro, como os ciganos, eu não trabalho na praia, como os caissaras, não é verdade? Então, são, sim, modos de vida diferentes, tá? Qual das imagens ilustra o local onde você vive? Então, por exemplo, você, aluno do segundo ano da rede municipal de Feira de Santana, que está me assistindo agora, você é uma criança que vive no campo, nós temos aqui, né, em Feira de Santana, uma grande presença aí da zona rural. Então, você é uma criança que vive aí no distrito, que vive na zona rural, ou você vive aqui, né, na parte aqui do centro da cidade de Feira de Santana? Você já viveu na praia? Em algum momento você já morou em uma região ali no litoral? Tá? Você já morou em uma região ali que tem rio? Então, onde é o local que você vive? Uma pessoa que vive na cidade tem o mesmo contato com a natureza de quem vive no campo ou em uma tribo indígena? Bom, vocês acham que uma criança ou uma pessoa que mora, né, aqui no centro, como eu, por exemplo, eu própria namoro, né, aqui na parte do centro de Feira de Santana, na parte mais urbana, certo? Será que eu tenho tanto contato com a natureza como a pessoa que mora na região, né, do campo, a minha avó que vive no campo? Então, infelizmente não. Por quê, Pró? Porque nós sabemos que com o avanço aí, né, da população, vão sendo construídos casas, prédios, e aí alguns elementos ali da natureza vão sendo perdidos aí nesse processo de construção, não é verdade? Os costumes e tradições desses lugares são semelhantes ou diferentes? Então, os costumes e tradições ali dos indígenas vai ser igual dos caissaras? Vai ser igual dos ciganos? Vai ser igual das pessoas que vivem no campo? O que é que vocês acham? Vou dar aí dez segundos para o segundo ano pensar. Me falem aí o que é que vocês acham. Então, nós vimos, né, que cada lugar aí vai ter a sua tradição, cada lugar vai ter o seu modo, né, de viver, que é diferente do outro. Então, por exemplo, os ciganos, eles têm um modo de viver diferente que é do nosso, né, diferente do nosso, diferente dos caissaras, diferente dos ribeirinhos. E como é que nós podemos conviver? Lembrar sempre, né, de respeitar as pessoas, né, é verdade? Porque cada povo vai ter suas tradições, cada povo vai ter seus costumes, tá bom? E do mesmo jeito que nós queremos que respeitem o nosso modo de viver, nós precisamos respeitar, né, o modo de viver de cada pessoa ou de cada comunidade, tá bom? Vamos lá. Olha lá o que a Pró trouxe agora. Eu trouxe aqui duas regiões, né, duas comunidades quilombolas, que nós temos aqui em Feira de Santana. Então, nós temos o bairro, né, São João do Casumbá, que tem características quilombolas e está geograficamente entre a zona rural e a indústria, né, o Centro Industrial do Subaé, em Feira de Santana. E a sua origem, né, tem ligação aí com Lucas da Feira, que é uma personalidade, né, ferense. Nós sabemos que Lucas da Feira foi escravo, fugiu, ele lutava contra a escravidão, combatia, né, a escravidão. Nós já vimos, né, que Lucas da Feira viajava. Quem lembra que a Pró falou que o bairro, ó, cadê os alunos aí do segundo ano que moram na Pedra do Descanso? Lembra que a Pró falou que Lucas da Feira viajava e quando ele voltava ele costumava ficar lá na Pedra do Descanso, onde ele descansava, por isso que o bairro tem esse nome. Quem lembra? Levanta aí a mão para a Pró ver. Ah, eu sabia que o segundo ano ia lembrar. Então, Lucas da Feira, né, também, ele habitava aqui, ó, a região do bairro de São João do Casumbá, quem mora aí em São João do Casumbá do segundo ano, certo? Então, esse bairro de Feira de Santona, ele tem uma ligação muito forte, né, com Lucas da Feira, tá certo? E o acesso dele é ali pela Avenida Sudene do Cis, tá bom? E olha lá, outra comunidade quilombola muito forte é a comunidade Matinha dos Pretos. Cadê meus alunos aí do segundo ano que moram aí na comunidade Matinha dos Pretos? Cadê? Levanta a mão para a Pró ver. Muito bem. Então, olha lá, a Matinha é um distrito de Feira de Santana que tem a comunidade quilombola Matinha dos Pretos. As tradições e costumes africanos são preservados, tá? Aqui nessa comunidade. Foi aqui que nasceu o grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha. Sua economia é embasada principalmente na agricultura, tá? Que é o quê? Para plantar, né? Plantar e colher. Estes alimentos são vendidos no centro de abastecimento e em feiras de Feira de Santana. Mas não significa dizer que todo mundo lá vive somente, na verdade, da agricultura. Assim como as pessoas que moram no campo, muitas pessoas, né? Saem dos quilombos, das comunidades aí para estudar, para trabalhar na cidade e volta, né? Para suas casas, tá bom? Segundo ano. E agora, olha lá, a Pró vai compartilhar com vocês esse vídeo, tá bom? Que é falando um pouquinho sobre a comunidade quilombola Matinha dos Pretos. Então, bora lá? Vou compartilhar aqui o vídeo, tá? Com vocês. Deixa a Pró colocar. Acredito que mudamos pouco demais, desde a certificação até então. A mudança mais visível, que eu acho, é a mudança na área da educação, na questão da educação pública, que a escola municipal, acredito, faz um trabalho, né? Voltado, depois da certificação, voltado justamente para as escolas quilombolas. Claro que a gente sabe que tem que fazer muito mais, é necessário fazer. Mas acredito que esteja no caminho certo, né? Eu dou o exemplo das meninas que hoje se empoderaram a assumir seus cabelos, né? Porque eu sou nascida na Matinha e eu tive essa vivência escolar, do ambiente escolar, no qual a menina, se não tivesse, fizesse um alisamento no cabelo, se chegasse na escola com o cabelo centralizado, né? Até passado a prancha, que antigamente era o ferro, era um motivo de chacota. Tive aquela coisa de riliá, que as pessoas falam riliá, caçoar, que chamavam riliá. A professora aqui está falando, ela vive, né, nessa região de quilombo, e ela está falando como era, né, a vida nesse quilombo, que as pessoas, algumas crianças ainda tinham dificuldade de aceitar até as suas características físicas, por questões mesmo até de preconceito das outras pessoas, tá? E aí o que foi que aconteceu? Lá temos uma escola municipal nessa comunidade, eu vou passar um pedacinho do que a professora dessa escola fala, e depois vocês podem estar, né, quem tiver acesso à internet e estar assistindo esse vídeo, olha lá a escola. As pessoas mandam ela usar, ou elas estão sendo incentivadas a usar. Olha lá as crianças na escola, vocês podem, né? E eu acredito muito. Assistir esse vídeo para entender melhor. Olha lá. A gente tem participado, a gente tem conhecimento da importância de uma comunidade quilombola, do que é ser uma comunidade quilombola. A gente tem trabalhado isso com os nossos alunos. Quando as primeiras atividades que eu fiz aqui, meus alunos negavam, eles não se aceitavam enquanto comunidade quilombola. Eles não sabiam o que era. A gente também não tinha muito acompanhamento do que a matinha ia ser certificada. A gente não estava, não tinha muito conhecimento disso, né? Então, eles tiveram dificuldade de aceitação. Mas a partir do momento que nós começamos a trabalhar, eu percebi que eles hoje, hoje, enquanto alunos quilombola, eles se reconhecem quilombola. Só que... Olha a bata do feijão. Olha o segundo ano, que legal aí o processo da bata do feijão. O que é que está faltando? A gente só está no papel, está na conversa. E assim, eu não... Então, segundo ano, a prova é deixar esse vídeo, tá? Como sugestão, olha lá o nome. Ensino de História e Memória e Identidade Quilombola na Matinha dos Pretos. Tá bom? E aí, quem tiver acesso, assiste mais um pouquinho, para ver mais um pouco, olha lá, da cultura desse lugar. Tá certo? Como é que essas pessoas vivem. Mas como vocês puderam perceber, né? Antes do quilombo, dessa comunidade ser certificada como uma comunidade quilombola, como no Brasil existe muito preconceito ainda, tá? Há muito racismo. Infelizmente, algumas, principalmente as meninas, né? Elas tinham um pouco de dificuldade de aceitar suas características físicas. Então, a escola... Olha o papel, a importância da escola nesse processo, né? Então, a escola primeiro mostrou para essas crianças e para as pessoas do local o que é um quilombo, o que é essa quilombola, tá? E olha só como hoje as tradições, né? São respeitadas, as pessoas, né? Se aceitam. Então, olha a importância também, né? Da escola nesse processo, né? De reconhecimento do quilombo que vem de um povo, né? O quilombo que é uma herança de um povo que é tão importante, né? O povo africano que é tão importante para nós, para a nossa formação e para a nossa cultura. Não é verdade? Então, segundo ano, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido o momento, né? De muitas descobertas, tá? Um beijo para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.